O essencial é saber ver, mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Eu procuro despir-me do que aprendi, eu procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desembrulhar-me e ser eu. Sou um fato estranho de estrategia, mas tudo salto tirando, tratando o tema termo, estudo, diz tudo escudo, ser partido, ataque, grande ataque, cardíaco, sustos, guiados, geriados, fases do fim dos dias, nesse profundo poço fundo que de pouco a pouco louco surta o caos que impude, com os aplausos ao público que vive de mundo, se mantém calmo, até demais pro meu gosto, nada mais que mais rostos ou lustro, aberto, abuso, visto fogo, vago e como diabo, tu comprou o diabo, deixou amassado e faço divagações pelos cosmos, em ações ilógicos, os cósmicos perplexados, desde que os mortos reenterrem seus mortos, como ser evolutivo vivo, não rasgo o parque até depois daqui, como galápagos pra Darwin, eu vim, observando os tais cruzados, só um pouco espaço pra se sentir a frente, depois do desvio do sopro de Messias me fugente, pena que ainda ouço o civilo da serpente, e por o genuíno giro inocente, vou pôr o cordão vermelho na janela antes da nascente. Nesse vale da morte, não confie na sombra que te segue, vigilante, visionário, cuidado pra quem não se segue, o que vocês viram é sua ponta, me refiram a iceberg, escrevo essa droga de caneta azul, lírico Heisenberg, se não souber em ver, você precisa ser notório, lembro o Christopher Wallace, das trevas do underground, não dá pra ver o Cristo, nem o copo acabando a pala, se eu tô cagando pra tua classe, música pros meus ouvidos é o que se faz, é que se paga, cuidado, aqui a mensagem é repetitada igual um japa na mão do Elise Mattsunaga, a missão é passar a ideia mesmo com toda essa inércia, passar a mensagem ficou mais perigoso do que traficar drogas na Indonésia, depois que a vontade ficou mais importante do que ser real, a falsidade virou um vício, duas caras, quem dera que eles portam mais personagens do que o Chico Anísio, não vejo compromisso nessas viagens, até queria ficar tranquilo igual Marvin, mas agora na verdade eu quero matar os personagens igual R.R. Martin, meu destino é pecar, a lá Nelson Rodrigues, desincido com a rapa do fundão, tipo Godines, a república te pôs de plantão na escuridão, te prometeu luz eterna, reflito na taberna, isso me lembra Platão e o mito da caverna, vão encher sua cabeça com falsa certeza, te olhar como servo, não espere que o trate, vem, nessa insana correnteza urbana, eu observo a natureza humana tipo Watchmen. Aumentar a sensação do corpo perante o espaço, o tempo, o grande ilusão, o que temos de encararmos, realidade bruta, de buraco, negociar, me associar, quebre correntes, dê liberdade. Inteligência implantada, os mentais, os pirates, pelos caminhos enigmáticos, de que as fundas escorrem ácidos, gráficos, epinóxicos, máscaras, poucos, plantas evolutivas, óculos implantados, mutantes escorregam, deliberados, catarros, achou agora em Deus. Desamparo, onde se inverta em traumas e desafado, divido seus súbitos, é dos carreteiros, desperta para o presente, algo está errado, passe o rádio, a mensagem a ser passada, quem está ou não está trago, é o escarro, eu descarrego, olhos desmanchados, em movimento piformados, é raro, achar o condensado, sem o processo amargo, retilíneos traços, retilante prisma, ruptura dos que soterraram, julgamento pelo descontentamento, rastura texturizada vagos. Tchau. Tchau.